Isso aí não é a primeira vez não, Paulo, que ela faz isso comigo não. Teve uma época que eu descobri que ela tava enrolada com aquele Zé do Rádio, não tem? Aquele que foi candidato a vereador. Ela tinha um rádio velho que o pai dela deixou o seu Justinho, deixou um rádio velho pra ela. Esse rádio velho só vivia com defeito e ela só vivia lá no Zé do Rádio consertando. Todo dia de terça-feira e sexta ela dizia, nego, vou lá no Zé, ver se ele já ajeitou meu rádio. Aí ficava tarde todinha lá. Aí eu comecei a desconfiar. Uma vez eu fui lá perguntar a ele o que diabo era o defeito desse rádio e ele falou pra mim que era fio vencido. Diz que o rádio tava com o fio vencido, tava pedindo o fio. Ficou bem uns seis meses com esse rádio lá. Essa manhã já me causou muito sofrimento, Paulo. A gente for contar assim as coisas que a gente passa, cara. As pessoas não sabem o que a gente passa, cara. Quando ela buscou esse rádio pra cá, com três dias ela derrubou ele dentro da represa. Botei a desculpa pra levar de novo, senão nego, fui lavar a roupa, levei o rádio. O rádio escorregou, caiu sem dar. Eu digo, pô, bota no sal. Ela disse, treme o cigarro no sal, nego, tem que levar pro Zé, ajeitar. Tem mais seis meses lá, ele mexeu no AM e no FM dela. Depois que eu descobri. É difícil. Do outro lado do rádio Legenda Adriana Zanotto